É comum que ao chegar em uma casa onde já encontraram focos do mosquito da dengue uma vez, os agentes encontrem de novo e de novo quantas vezes voltarem. É por isso que a partir de segunda-feira, a fiscalização nesses locais vai ser reforçada, começando pelas casas da região sudoeste de Goiânia, onde a cada 100 imóveis, 3 têm focos do mosquito. Os moradores que forem reincidentes vão ser multados. A multa para residências onde forem encontrados focos em caixa d'água, reservatórios ou cisterna sem tampa será de R$ 2.608. Para condomínios verticais e horizontais, o valor sobe para R$ 3.623. Quem descarta pneus de forma irregular terá punição de R$ 4.308. Comércios e órgãos públicos serão multados em R$ 6.522. O mesmo vale se recusarem a entrada dos agentes. Para piscinas sem tratamento, a punição é de R$ 7.246. Para obras de construção civil, o valor é de R$ 26.088. O mapa em vermelho em 102 municípios do estado mostra a evolução da dengue em Goiás. O gráfico traz em números como os casos vêm avançando rapidamente. Nunca havia sido registrada uma alta tão grande, de 272%. Em Caldas Novas, os casos aumentaram mais de 700%. Por ser uma cidade turística, foi decretado estado de emergência em saúde pública. Estamos fazendo um plano de ação para contratar ação de mais médicos. E não somente também mexe a questão também dos agentes de endemias, o qual a gente também tem que fazer uma força-tarefa, a ação urbana, no qual a gente vai fazer uma ração no nosso município. A Secretaria de Saúde de Goiás diz que está recebendo muitas denúncias, mas não consegue atender todas. Por isso, conta com o empenho da população nesse momento. A intenção nossa, da Secretaria de Estado, é envolver a maior quantidade de pessoas possíveis no intuito de minimizar essa problemática e envolver mais pessoas e tomadas de decisões para o controle do Aedes, em especial os gestores municipais, os prefeitos, secretários municipais, saúde. Dezoito mortes foram confirmadas até agora pela doença e 102 estão em investigação. O surto traz de volta a preocupação com a chikungunha e a zika, responsável por casos de microcefalia em crianças, e são transmitidas pelo mesmo mosquito. Nós já temos hoje 70 crianças com microcefalia ocasionada por zika vírus. E são 70 vidas que são ceifadas, são 70 crianças que têm a sua vida interrompida, infelizmente. E esse alerta, ele persiste, evidentemente.